Olha só, olha só, bem sinistro Salve rapaziada, Treck aqui, sejam todos muito bem vindos a mais uma exploração Hoje a gente vai explorar uma cidade fantasma rapaziada Completamente abandonado e essa é a primeira vila do Paraná rapaziada O lugar chama Ararapira A única forma de acessar essa cidade é de barco Então eu vou ter que navegar por mais ou menos uns 45 minutos Caraca, começou a chover, velho, do nada Ah, chuva! Não! Mas enfim, enquanto eu corro da chuva aqui, vamos continuar explicando onde é que eu tava Os relatos de quando chegou gente nessa vila é de aproximadamente 1500 Como de costume, uma vez por ano, eles fazem uma festa dentro dessa cidade Cuidam do local, então vocês vão perceber que ainda tem muitas casas preservadas nesse local Não é só casas abandonadas Por ser um local onde não é movimentado, não tem muito fluxo de pessoas Os animais acabam tomando conta de basicamente a cidade inteira Então eu tenho que tomar um certo cuidado com animais grandes como felinos grandes, onça Também cobras e até mesmo vespas Então por ser um local desativado, a vida selvagem basicamente explode nesse lugar Então sem mais delongas, vamos lá pra baixo pegar um barco E vamos começar essa jornada absurda Então já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se você gosta desse conteúdo de exploração E vamos partir pra mais uma lenda insana Até o momento um clima muito bom Aparentemente sem chuva nenhuma Vamos torcer pra que continue assim até a gente chegar lá pelo menos Vila Fantasma hoje então? Vou dropar você lá Mas tem que se virar lá, cara Solo? Só vou te buscar daqui 3 dias Vixi Tá bonito hoje, cara Olha aí, vizinho, sem vento Não, 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 tô falando de você, cara Tá bonito hoje E aí a ideia é que a gente vá pra lá Lá naquele morro ali que vocês estão vendo Hoje é lá que a gente vai visitar Ui, 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 ui 訴 horrível Ui, 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 ui Você editou a ponta boat Aqui a gente vai ver E aí E aí Música 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 Olha o tanto que é bonito esse lugar, rapaziada Olha só esses buracos aqui, rapaziada É dessas vespas, o tamanho da vespas Ali, ó, dá pra ver? Nossa, o bagulho dá até medo, mano, isso é louco Olha o tanto que tem ali, velho Nossa Caraca, tem muita vespas, rapaziada Bom, começando pelo começo Essa daqui é a igreja, basicamente o principal aqui da cidade Então vocês podem ver que a vila, ela data de 1776 Caso vocês queiram ler aí, o que tem na placa Como vocês podem ver, tem um sino ainda lá em cima Vamos tentar dar uma entrada na igreja Que inclusive tá com vidros novos Um altar bonito dentro Vocês podem ver a estrutura da parede É bizarramente grossa, muito parecida com a igreja lá de Canané Porta também bem antiga Um tijolo aqui na frente Aqui mais de perto vocês conseguem ter uma ideia melhor E olha só o cuidado que eles tinham com a arquitetura do lugar na época, rapaziada Vocês podem ver lá em cima, lá também Não tinha até lugar pra pôr vela ali Olha a borda do sino É uma capela ainda muito bonitinha Ainda tem bastante gente que cuida aqui desse lugar Todo ano tem uma festa aqui na vila Então tem bastante gente Cuida aqui, dá um trato geral aqui na vila A galera fechou aqui Toda essa parte com tijolo Olha a quantidade de vespa Inclusive eu vou falar baixo aqui Pra não incomodar as vespas e não alvoroçar elas Basicamente a cidade de verdade ela tá aqui dentro da água, rapaziada A cidade com o tempo sofreu uma grande erosão Erosão é isso aqui, tá vendo? As coisas vão se degradando ao longo do tempo E isso aconteceu com o barranco da cidade também Aqui atrás de mim tinha uma vila enorme Hoje tá toda dentro da água por conta da erosão Inclusive até um poço caiu lá pra dentro As pessoas têm vindo bastante aqui Feito bastante coisa realmente aqui O que é bem legal porque acaba preservando o lugar E não dá mais aquele aspecto tão fantasma assim quanto dava antes Tem algum pássaro estranho fazendo um barulho esquisito Olha só, vocês ouviram? Eu não sei que pássaro é esse Mas enfim Como vocês podem ver tem algumas casas um pouco mais, entre aspas, novas aqui Então vocês podem ver aí Então aqui o chão desses tijolinhos aqui Vocês podem ver aí com a ação do tempo E o incrível como o teto aqui é um pouco mais baixo Sei lá, como se a casa tivesse sido projetada pra alguém do meu tamanho É por isso que é conhecido como cidade fantasma O cupim comeu toda essa estrutura e aqui provavelmente vai ceder também Como eu falei pra vocês Muitos dos lugares aqui ainda são extremamente bem cuidados Como esse lugar aqui Tem até casa em construção ainda A vila também conta com um cemitério Vamos dar uma chegada até ali Tem uma trilha pra chegar lá Bem fechada Clima extremamente fresco pra uma floresta Normalmente a floresta costuma ser bem abafada Bastante mosquita É, esse aqui é o caminho do cemitério Olha só Olha só Bem sinistro Olha só Tem uma sensação muito louca Esse povo vai até lá em cima Esse povo vai até lá em cima Bom, aqui na frente vocês já podem ver alguns túmulos Bom, é um cemitério normal, rapaziada Porém Ele tá numa, teoricamente, cidade abandonada, né Porque tem alguns túmulos aí que eles estão quebrados Que são túmulos bem antigos, né Lembrando Essa vila aqui, ela data do ano 1700 Então vocês imaginam, né Quanto tempo faz que isso tá aqui Tem alguns um pouco mais novos Alguns familiares das pessoas que estão enterradas aqui Até onde eu sei Escolhem por acabar sendo enterrados aqui junto com os familiares Mas vocês podem ver que a grande maioria Tem até que tomar cuidado Porque tem túmulo aqui Que às vezes você nem sabe onde é E você tá pisando, né Mas vocês podem ver que são túmulos Bastante antigos Máximo cuidado mesmo Pra gente não pisar em cima de algum túmulo Porque tem alguns ali que mal dá pra ver Então a gente Às vezes no intuito bom A gente acaba pisando num túmulo Que a gente nem sabe que existe Tem que tomar cuidado mesmo Tem uma lápide central ali Não sei exatamente o que é Tem algumas Que estão até abertas aqui Tem uma outra trilha Que vai lá pra trás Mas eu não quero seguir por aquele caminho não Vamos lá pra frente Nós temos outra trilha que sai daqui dessa vila E vai até lá pra frente Barulho no mato em volta de mim Enfim Tem algumas lendas aqui desse lugar Que contam Que há mais ou menos uns 20 ou 30 anos atrás Uma mulher de branco Ela ficava lá no barranco Onde eu mostrei a casa agora há pouco pra vocês Gritando e chamando Os barcos que passavam E ela toda noite Ela ia lá e chamava E aparentemente Era uma mulher bastante bonita O que atraía alguns pescadores Pra cá Pra vila Só que a questão Rapaziada É que há 30 anos atrás O lugar já estava abandonado Porém rapaziada Quando esses pescadores Chegavam E desembarcavam no barranco Pra tentar localizar a mulher Eles não encontravam basicamente nada E o que fica mais estranho ainda É que tem alguns relatos Que contam que tinha uma mulher Realmente que Meio que se recusou A sair da vila Então ela acabou ficando sozinha Aqui por muito tempo E ela ia até a igreja E fazia as missas Sozinha Só que depois de um tempo Essa mulher acabou vindo a falar E os relatos da mulher no barranco Acabaram acontecendo depois disso Porém a vibe que eu sinto aqui Nem de longe É uma vibe ruim Muito pelo contrário É uma vibe bem gostosa Acolhedora Então eu não sei até que ponto Esse tipo de relato Tem realmente fundamento ou não Mas são lendas E olha só Achei algumas castanhas aqui Isso aqui chama-se Castanha do Maranhão Olha só Vem dessa árvore aí Olha só a folha dela Uma placa solar ali Cheiro muito gostoso de flor Muito bom mesmo Por muitos dessa vila Que é conhecida como Vila Fantasma Porém cara A vibe aqui é Muito gostosa Dá só uma olhada Nessa trilha rapaziada Olha que trilha linda Você pode ver Vai Vire no ouvIra Olha que trilha Ei É Mas Vila Vamos lá. Estamos entrando agora pelo meio dessa trilha. Não sei exatamente aonde que isso aqui vai dar, mas aparentemente é uma trilha bem longa. Vamos lá. 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 Cadá-nos aqui. Essas casinhas. Tudo feito com cerquinha. Muito bonitinho. Todas essas coisas aqui. Olha só que caminho lindo até lá embaixo. E todas as casinhas aqui muito bem cuidadinhas, cara. Esse barulho que vocês estão ouvindo Não é mutuca, não é mosca não É vespa Olha o tanto de buraquinho Todas essas manchinhas aqui Que vocês estão vendo É tudo buraco de vespa Tem muito, muito mesmo Tá vendo que tá tudo desmoronando Aqui, ali tem um monte de escombro Então basicamente A cidade mesmo, ela tá aqui dentro Tem muito tijolo antigo Lá embaixo Aqui antes era tudo cheio de areia Onde tá esse matagal Então a gente parava o barco aqui Subia por aqui Desembarcava aqui Direto na frente da igreja Possivelmente essa aqui foi a visão que os portugueses tiveram há Talvez 500 anos atrás É muito louco estar aqui Lá do outro lado É o mar aberto Então isso que vocês veem aqui desse lado É totalmente aberto O que eu quero que vocês entendam é o seguinte Essa igreja aqui Ela marca basicamente o ponto central Daqui dessa vila Mas lá pra trás Tinham muitas casas Rapaziada Muitas casas mesmo Mas aproximadamente três fileiras de casas Da igreja pra frente E tá tudo dentro da água Olha o tamanho daquele sabiá ali Sabiá laranjeira Resumo da história A vila é fantasma Entre aspas Ela foi por um bom tempo uma vila fantasma Por conta de basicamente não ter moradores Porém pra gente poder afirmar que a vila assombrada A gente teria que vir aqui de noite Então isso aí vai ficar pra um próximo vídeo Mas o que eu digo pra vocês É que a vibe é extremamente gostosa Muito relaxante E temos abacatinhos 4 mil pessoas rapaziada Mano eu queria só agradecer muito vocês A gente mal bateu 3k Já bateu 4k Cara vocês são demais Então tá aí o meu especial pra vocês Cidade fantasma Chegou a hora de dar adeus aqui A essa ilha maravilhosa Esse lugar incrível E aqui vamos rapaziada E aí Cuidado que tem umas pedras aqui Olha a pedra Olha a pedra Legenda por Sônia Ruberti